Três décadas de trajetória que unem parceria, cuidado e alegria. Doutores que tratam a saúde da alma com riso e ajudam não só pacientes, mas também, por exemplo, toda a equipe ao redor que presta assistência médica. Os palhaços do Doutores da Alegria divertem crianças e adultos, além de se dedicarem ao ensino dessa arte pioneira. Como se encaixar numa telinha depois de tanto esforço para conseguir que os hospitais fossem o palco desse pessoal? Nesse lugar, o palhaço foi aprender a fazer piadas, a resgatar cinema mudo, então teve todo um processo de memória. Insistir é tarefa conhecida do grupo. Foi em 1991 que o Wellington Nogueira chegou dos Estados Unidos e criou o Doutores da Alegria, que faz do riso terapia hospitalar. O diretor artístico da companhia, Ronaldo Aguiar, que é também o palhaço charlito, lembra bem desses tempos. Tinha médico que falava assim, nossa, mas o que é que um palhaço está fazendo aqui no meio desse caos? Criança chorando, mãe reclamando. E os médicos e enfermeiras foram observando que o palhaço é uma ponte entre o paciente e eles. Foram anos e anos acumulando histórias de sustos e soluções. A médica chega para ela e diz assim, olha, aquele menino, a mãe está super preocupada porque ele não se relaciona com ninguém, não tem interação nenhuma, ele está com câncer, o irmão mais velho já teve câncer e a mãe está lá esgotada. Vê lá se você resolve fazer alguma coisa. Aí a Vera diz que ela e a Laila ficaram assim, encostadas na parede, entraram assim, quase assim, querendo ser a parede. Fez oi, tudo bem? E o menino lá? No celular, na televisão, no celular, na televisão. Até uma hora que ela fez uma simples pergunta. Oi, o que é que você gosta de fazer? O menino fez empinar pipa. Ela pegou uma fita crepe, colou na porta do banheiro, fez uma rabiola com papel higiênico, pegou um barbante, colocou na mão do menino e a palhaça que estava com ela lá, ela ficava na porta fazendo assim e ela dizendo, vai, dá corda! E o menino lá empinando pipa. Por quê? Ele sabia que aquilo era uma mentira. Mas era mentira que ele queria brincar. Eu vou te dar, eu vou te rio, vou te dar alegria, vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia. E assim o Doutores inspirou muitos outros artistas, transformou palhaçada em arte respeitada. Hoje no Brasil tem quase mil grupos semelhantes a Doutores da Alegria. Em 30 anos de Doutores da Alegria, os capítulos mais recentes dessa história foram talvez os mais difíceis. Por causa da pandemia, o grupo que nunca tinha deixado as atividades nos hospitais, precisou ficar de fora. Um ano e sete meses. E só em novembro de 2021 é que eles retomaram totalmente. Foi difícil? Foi! Mas agora a volta está sendo com tudo. A gente só ficava assim, oi, batendo na porta, quando é que a gente volta? Oi, quando é que a gente... A gente está entrando no hospital com mais cuidado do que a gente entrava antes. O palhaço não pode tocar mais no sofá, ele não pode tocar em nada, ele não pode tocar instrumento de sopro. O palhaço que está entrando agora, ele faz assim, não, calma, peraí. A gente está aprendendo a bater numa porta invisível, porque nem tocar na porta para fazer o ruído, a gente faz mais. Então a gente faz... Toque, toque, toque. Oi, oi, estou aqui. Então a sonoridade vem até do próprio artista. Agora é máscara, rodando a máscara, vamos dançar. Vamos só para a máscara, agora é máscara.